O quinto moeda Cardano vai subir, vai valorizar Dá uma olhadinha aqui galera, nessa parada aqui ó Eu lembro que eu comprei o Cardano aqui, ele tava custando 46 centavos quando eu comprei ele Agora ele tá custando 1,96 E eu tava vendo A matéria aqui Aqui ó O cara fala que o Cardano vai subir 53% Na previa alta de 43% da criptomoeda Cardano Para esse ano ainda hein Esse ano 2022 Pra 2023 Então Pega a visão aí, você que tá com a grana guardada aí Que é investir em criptomoeda Peça uma boa, investe no Cardano aí Cardano vai dar bom galera Tá custando 1,96 Cada criptomoeda dessa Se você tiver aí 100, 200 reais aí que você tá investindo aí galera Esse ano que vem ela vai valorizar bastante aí Tá pra ganhar uma grana Eu comprei só do 2,2 Cardano Mas eu vou sacar um dinheiro na minha conta lá Vou ver se eu comprei no 200 reais dessa criptomoeda aqui Que vai dar bom hein Então se eu já consegui essa dica aí Já deixa o like aí, se inscreve Eu vou tá sempre de olho aqui na criptomoeda aqui Sempre que algum tiver em tendência de alta Então se tiver prometendo dar uma explodida aí Que eu vou tá postando aqui Pra galera aí do Bi Network aí Tá aguardando aí a verificação da Bi Network Fique tranquilo que eu tô de todo dia Eu tô de olho aqui no site Eu tô de olho no site da Bi Da Bi Network, certo? E assim que sair a verificação do KYC A nova rodada Eu vou tá postando aqui Vocês ficam de olho aí Se você tá passando por esse vídeo aqui E também tá querendo verificar a sua contribabilha do Word Se inscreve e ativa o sininho aí Que assim que surgir a próxima rodada Eu vou tá postando aqui, fechou? Então muito obrigado aí Fique aí com Deus